A família Cavassini origina-se na região do Vêneto, na Itália, com maior probabilidade na província de Treviso, especificamente na antiga cidade de Cavassagra, que após 1871 passou a fazer parte da cidade de Vedelago. A história do local é de ao menos 5 ou 6 mil anos. Restos arqueológicos da época pré-histórica foram encontrados na área pantanosa. Sucessivamente, Cavassagra foi habitada pelos Vênetos Antigos, Pelos Ingaune da Ligúria, os Ilírios, os Celtas e mais tarde também recebeu a presença dos Romanos em vista do trabalho administrativo da região que foi anexada ao Império Romano. O termo Cavassini, como sobrenome, poderia derivar de Cavassassi em língua vêneta, que significa arranca-pedras, algo que estaria intrinsecamente conectado à antiga cidade de Cavassagra, a qual teve seu nome também derivado da língua vêneta, Cavassacra, que significa escavação sagrada por conta de inúmeros túmulos que foram escavados no solo do local para se enterrar cadáveres por ocasião de uma horrível epidemia em tempos antigos. Uma segunda hipótese para o sobrenome Cavassini ainda poderia ser da palavra da língua vêneta, Cavasso, que significa arbusto, mas foi uma palavra utilizada para designar homens de cabelos densos e barba comprida no tempo em que em Teodorico, o grande rei dos Ostrogodos, também dominava a localidade. Seguindo esta hipótese, então, o sobrenome faria referência às características do progenitor da família, provavelmente um membro das tribos de um dos ramos dos Godos. É possível encontrar menções ao sobrenome Cavassini na Idade Média por conta de uma fábula a qual utiliza como personagens um gato e um rato, escrita em latim por um homem chamado Fiandro Cavassini. Cavassini na fábula o gato emprega artimanhas desonestas para pegar o rato que fica irado e lhe roga uma maldição. Maldito é você, gato, seu mestre amaldiçoado, seja meu e aquele que está sentado sobre ti, e tua casa, e teus filhos e filhas, e todos os teus parentes. Mal é que viestes para cá, e ai daqueles que retornam deste lugar, aqueles que não falam bem com seus inimigos, aqueles a quem impõem inimizade ou causam mal entre eles. Esta possivelmente tenha sido uma fábula criada para educar as crianças contra os atos de desonestidade. É notável que algumas famílias trevisanas de Cavassagra participaram das revoltas de 1849, e aqui falamos de um episódio muito pouco mencionado da história vêneta, e portanto quase que desconhecido pela maioria, a construção de uma nova república chamada a Nova República Vêneta de São Marcos. É importante lembrar que a antiga República de Veneza havia caído no ano de 1797, após a invasão francesa de Napoleão Bonaparte. E que no ano de 1849, o Vêneto estava nas mãos da Áustria. E aí que surge um patriota vêneto chamado Daniele Manin, que com o apoio de algumas famílias, como a família Cavassini, entre 1848 a 1849, foi eleito presidente da Nova República Vêneta de São Marcos. Uma próspera união entre as regiões italianas contra as forças estrangeiras ocorreu no período, mas logo se desfez ao perceber os intentos piemonteses de ditar os rumos de uma Itália unificada. Na verdade, a maioria das lideranças locais não concordavam com a unificação da Itália, sob o ponto de vista piemontês, o que acabou ocorrendo mais tarde. Por conta de tal desorganização e pela inflexível postura de domínio piemontês, as forças se reduzem e a Áustria volta a dominar o Vêneto. De Cavassagra, ainda hoje se relembram os mortos naquelas batalhas. Entre eles estão membros da família Cavassini, que lutou em defesa do forte de Marghera e na defesa de Veneza. A partir da unificação da Itália e após o ano de 1866, que é quando o Vêneto passa a fazer parte do reino da Itália, é de conhecimento amplo que muitas famílias emigraram do Vêneto para outros locais do mundo, em grande parte pelas más condições de vida, mas é pouco mencionado que também houve muita fuga política, isto é, de pessoas que não aceitavam a ideia de fazer parte do reino da Itália. Motivo que a priori parece ser o mais forte entre os membros da família Cavassini, que chegam primeiramente no sudeste do Brasil, e grande parte ali ficaram, espalhando-se por Minas Gerais e São Paulo, que é o caso dos antepassados de Vinícius Cavassini, inscrito do canal Lengua Mare, que solicitou a pesquisa e produção desse vídeo especial a respeito da sua família. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, e não deixa de compartilhar o conteúdo. Caso você também queira um vídeo como esse a respeito apenas do sobrenome da sua família, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, e também vou deixar o mesmo link fixado nos comentários. Esse link, você clica, e ele vai te levar para a página do site do Lengua Mare, onde você pode fazer a solicitação especial do seu vídeo. Muito obrigado, muito obrigado e até a próxima!